A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público no Fórum da Comarca de Pato Branco para ajustar as medidas de controle das atividades econômicas e sociais no combate à pandemia. O Ministério Público pretende que o município de Pato Branco obedeça os decretos estaduais quando os artigos que regulamentam o funcionamento das atividades econômicas sejam mais restritivos que os decretos elaborados pelo município. A assessoria jurídica da Prefeitura de Pato Branco tem prazo agora até sábado para se manifestar. A gente foi citado ontem pela parte da manhã e pela manifestação do juiz nós temos 72 horas para apresentar uma manifestação em relação à demanda do Ministério Público pela liminar e estamos trabalhando nisso. Então dentro do prazo vai ser apresentada a manifestação do município em relação a tudo aquilo que as autoridades sanitárias nos estão passando. Eles vêm acompanhando os números todos os dias e vão nos passando e a gente está trabalhando para apresentar a melhor defesa do município em relação a isso. Os termos da defesa, doutor, estão sendo elaborados também em consonância com as autoridades de saúde e a realidade municipal. Cada município tem a sua realidade, o estado não é um só, assim como a gente pode acompanhar nos noticiários. Cada macro região tem uma situação e dentro dessa macro região cada município tem as suas verdades, tem a sua realidade. A vantagem é que o município de Pato Branco já veio agindo antecipadamente a tudo isso, então graças a Deus nós temos uma condição de apresentar uma resposta com bastante dados. Após a manifestação da Prefeitura e vistas ao Ministério Público, o juiz substituto de Pato Branco, doutor Leonardo Márcio Laureano, irá se manifestar através da sentença sobre o pedido do Ministério Público.